Feliz Natal a todos, está na hora de começar a nossa festa, pessoal que já estava dançando continua e em seguida vai começar realmente a nossa festa de Natal. Em nome do departamento jovem do Clube Esvenil, em nome de todas as diretorias do Clube Esvenil, bem-vindos, bem-vindos e tenham todos uma bela festa, a festa de Natal que todos imaginaram que nós pudéssemos proporcionar para vocês e na realidade o departamento jovem do Clube Esvenil trabalhou bastante para realizar essa festa, mas a razão principal de qualquer festa são vocês, sejam bem-vindos. Hoje teremos, daqui a pouco, a presença do Papai Noel, teremos o Papai Noel dando presentes do Culsão Unificado, uma bolsa de estudos por pré-vestibular no valor de mil dólares, teremos também presentes da Sorvelândia, do restaurante Capitano no Shopping Center, Bratadeira e também de Láqua de Fiore e também do Ibiza Club, que estaremos inaugurando já no próximo Réveillon, tudo isso para fazer uma brilhante festa para vocês hoje. Obrigado pela presença de cada um, de cada uma de vocês. A partir de agora, Espírito de Natal, muita alegria, muita festa que começa agora. Vocês fazem qualquer festa. Feliz, feliz, feliz Natal! Feliz, feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! E aí 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 Ele diz, I know what I want and I want it now I want you, cause I'm Mr. Bane I know what I want and I want it now I want you, cause I'm Mr. Bane Mr. R 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.